Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Para a aula de hoje, eu trago aqui integração por substituição. Hoje, irei apresentar todo o ABCATZ sobre integrações por substituição. Meu nome é Pedro da Glória Valiz e, numa só aula, iremos aqui abordar todas as bases inerentes à integração por substituição. Se você pretende integrar por substituição, eu te aconselho a ir até o fim, onde estaremos resolvendo esta integral aqui, ok? Integração por substituição. Quando aplicar? Como aplicar? Este será o assunto desta aula. Vamos começar respondendo a primeira pergunta, que é quando aplicar a integração por substituição. Geralmente, nós aplicamos este tipo de integração quando a derivada de uma das expressões envolvidas na integral obtém a outra ou, mais ou menos, a outra expressão que também está envolvida na integral, ok? O objetivo da aplicação deste método de integração é de reduzir aquela integral a uma integral imediata ou, simplesmente, uma integral de tabela ou, ainda, uma integral direta, conforme você quer usar as palavras. Agora, respondendo a segunda pergunta, como aplicar? Isto você só verá quando vier comigo para a revelação, onde irei mostrar como é que isso acontece na prática. Mas, antes de começarmos a demonstrar como funciona a integração por substituição na prática, Quero lançar aqui um desafio para você que está assistindo a este vídeo. E o desafio é o seguinte, que assista o vídeo até o final. Caso não entenda nada acerca do que foi abordado aqui, comente aí no vídeo. Escreva nos comentários, eu não percebi nada. Você só me enrolou. Mas, caso contrário, dê um like aí. Inscreva-se no canal e nos ajude a crescer, que nós ficamos comprometidos para trazer sempre o bom conteúdo para ti. Muito bem. Aqui tenho duas integrais, onde a primeira integral tem 2x, 7x ao quadrado, menos 5 elevado a 8. É muito importante esta parte, porque é uma das partes que nos faz recorrer à integração por substituição. Temos também, aqui ao lado, uma outra integral, onde temos x, 3x mais 5 elevado a 6 d de x. Temos que fazer esta integral e esta integral. É com base nesses dois exercícios, onde eu quero mostrar os únicos dois tipos de integração por substituição que você irá encontrar na prática. Para começar, iremos fazer esta integral por substituição. Por que nós devemos resolver esta integral por substituição? Um dos primeiros aspectos é porque aqui nós temos um determinado expoente, que no caso é 8. O 8 é muito grande como expoente, não dá para desenvolver esta expressão. Porque geralmente, quando a gente encontra aqui o 2, ou 1, ou 3, tem a tendência de desenvolver esta expressão. Mas sendo 8, 4, 5, 7, por aí em diante, nós não temos que desenvolver isto, senão emagrecemos ainda desenvolvendo. Ok, como perceber que isto é uma integral por substituição? Como perceber que esta integral deve ser feita por substituição? A primeira dica é olhar para esta expressão, esta expressão dentro de parentes, e olhar para esta expressão. Quando olhas para esta expressão, consegues ver que isto aqui, consegues ver que isto é um polinômio. No caso, é um polinômio do segundo grau, porque o x de maior grau aqui é o 2. Olhando para esta outra expressão, no caso, como se eu tenha um único termo, seria um monômio. Mas olhando para o grau deste x, você percebe que o x aqui é elevado a 1, enquanto que aqui o x é elevado a 2. Imaginando sobre o ponto de vista de derivadas, consegues ver que quando derivas uma função do segundo grau, dá-te uma função do primeiro grau, que é o que aparece aqui. Então, nestas condições, nós podemos sim aplicar o método de substituição. E como devemos aplicar esta substituição? Vamos pegar a função sempre, aquela função que é de maior grau, derivar para obter a função do menor grau. Que no caso, o maior grau está aqui em 7x ao quadrado menos 5. Então, 7x ao quadrado menos x vai ser igual à nossa variável u. Derivando este u em função de x, nós teríamos aqui a derivada do u em função de x. Vamos pegar isto e vamos derivar. Ao derivar o 7x ao quadrado, temos como resposta o 14x. E a derivada do menos 5 aí acaba nos dando zero. Não precisamos colocar aqui o zero como resultado. Fazendo produtos meios extremos, nós teríamos d de x vezes 14x, d de u vezes 1. Como resposta, teríamos aqui o nosso d de u sendo igual a 14x d de x. O nosso objetivo agora é isolar este d de x para podermos substituir também aqui onde temos d de x. O que significa que este 14x deverá passar para lá. Uma vez que está multiplicado, passa a dividir. Ficamos com d de x sendo igual a d de u dividido por 14x. Feito isso, você disse que esta expressão era igual a u. Este d de x vai ser igual a d de u sobre 14x. Nós vamos aplicar a dita substituição. Ficaríamos com este negócio, ok? Aqui onde temos 7x ao quadrado menos 5, vamos colocar, pois esta nossa expressão é igual a u, elevado no caso a 8, pois aqui nós temos 8 como expoente. No lugar de d de x, vamos colocar esta expressão que nós escrevemos aqui, pois o nosso d de x vai ser igual a d de u sobre 14x. Agora, analisando esta expressão que nós obtivemos aqui, percebemos que temos aqui 2x e aqui temos 14x no denominador. O 2x daqui multiplica o numerador, enquanto que este está no denominador, significa que podemos simplificar x com ux. O que sobra da nossa integral seria isto, o 2 dividido pelo 14, 2 dividido pelo 14, u, no caso é uma constante, pode cair fora da integral. E o que sobra na integral é apenas o u elevado a 8d do u. Agora, é só aplicar os seus conhecimentos de integração segundo a definição. Integrando isto por definição, teríamos que acrescentar mais 1 aqui no 8, ficávamos com 9, voltávamos a dividir pelo 9. E, por fim, multiplicar o 7 pelo 9, que dá-nos 63, ficávamos com 63. No lugar de u, vamos novamente colocar o valor correspondente de u, que no caso é 7x ao quadrado menos 5. No lugar de u, vamos colocar 7x ao quadrado menos 5 elevado a 9 mais c, seria o resultado desta integral. Muito bem, feito esta integral, agora vamos comparar o que nós fizemos aqui com o que nós faremos aqui. Olhando para esta expressão, a expressão que aparece fora destes parênteses, no caso é x, é uma expressão do primeiro grau, ok? O x aqui é elevado a 1, a expressão que aparece aqui também é uma expressão do primeiro grau, porque o x aqui também é elevado a 1. Agora, o que acontece aqui nesta integral é diferente do que acontece nesta integral aqui, pois o grau deste polinômio e o grau deste monômio são iguais. Mas, mesmo assim, nas condições deste exercício, vamos sim aplicar o método de substituição, porque não seria viável desenvolver aqui este binômio tendo o 6 como expoente. E de que jeito a gente vai aplicar esta substituição? Atenção, gente! Geralmente, a substituição é aplicada na parte que traz dificuldades de integração, como no caso aqui o 3x mais 5 elevado a 6. Portanto, será esta expressão de 3x mais 5 que vai ser igual ao nosso u. Derivando o u em função de x, teríamos a derivada do u em função de x, que no caso a derivada disto vai nos dar aqui o 3. Fazendo novamente produtos mesmos e produtos extremos, teríamos d de x vezes 3, d de u vezes 1, dando-nos aqui 3 d de x igual a d de u. Insolando sempre o d de x, ok? O 3 teria que passar para outro membro, ficaríamos com d de x sendo igual a d de u sobre 3. Achado o nosso d de x e achado aqui o nosso u, vamos efetuar a substituição no nosso exercício. Fazendo a substituição, teríamos aqui no lugar de 3x mais 5 que colocar o u, no caso elevado a 6. No lugar de d de x, teríamos que colocar d de u dividido pelo 3 aqui. d de u dividido pelo 3 no lugar de d de x. Atenção, depois de efetuarmos a substituição, nós conseguimos verificar que ainda sobrou x, embora tenhamos feito a substituição. Enquanto que no caso anterior, aqui o nosso d de u dividido pelo 14 já aparecia com x, desta vez não aparece com x, então não teremos como simplificar o x com o x. e resolver isto deste jeito de como está, só vai dar tudo errado, ok? Então, para acertarmos o exercício, significa que teremos que fazer uma espécie de segunda substituição, mas esta segunda substituição será feita na base da primeira substituição. Uma vez que sobrou a variável x, o que você deverá fazer é que na substituição que você propôs, pois terá que vir isolar a variável x, pois não foi possível simplificar o x quando nós fizemos aqui a substituição. Voltando para aqui, onde nós temos o nosso u sendo igual a tanto, vamos isolar o x para podermos substituir o x aqui na integral, pois não podemos fazer isto tendo x. Passando o 5 para cá, é positivo, passa para lá, ele fica negativo, o 3 está multiplicado quando passa para lá, divide, nós ficaríamos com x sendo igual a u menos 5, dividido pelo 3, que é a mesma coisa que escrever u sobre 3 menos 5 sobre 3. No lugar de x, teríamos que substituir novamente, porque não foi possível simplificar, e nós íamos escrever deste jeito. u sobre 3 menos 5 sobre 3, é o valor de x obtido quando nós isolamos o x através desta expressão. Feito isso, mantemos aqui o nosso u sobre 6, aí o nosso dedo u sobre 3. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Aplicando a propriedade distributiva, teríamos que o u elevado a 6, vezes u, ia dar aqui o u elevado a 7. O 3 do denominador, vezes este 3 do denominador, dava 9. O u elevado a 6, vezes o menos 5, ficávamos aqui com menos 5u elevado a 6, dividido pelo 3 do denominador, vezes o 3 do denominador, que acaba aqui nos dando o 9. Para terminarmos o exercício, teríamos que fazer a integral deste, e fazer a integral deste. Fazendo isto, teríamos a integral desta expressão, sendo 1 sobre 9, que é constante, cai fora, integral de u elevado a 7 dd u, menos 5 sobre 9, caindo fora da integral, ficávamos aqui com u elevado a 6 dd u. Integrando estas partes, nós ficávamos com 7 mais 1, dando-nos aqui o 8, é só voltar a dividir por 8. O 6 mais 1, dando-nos aqui o 7, é só voltar a dividir por 7, mas sim, ok? Fazendo 9 vezes 8, e fazendo 9 vezes 7, ficávamos com 72, e aqui ficávamos com 63. Lembrando que o nosso u, segundo a substituição, teria que depois ser colocado o seu valor correspondente, que no caso é 3x mais 5. No lugar de u, coloca 3x mais 5. No lugar de u, aqui também coloca 3x mais 5. quanto o expoente mantém o mesmo. É assim como nós começamos a aula acerca de integração por substituição. Vamos agora ver exercícios um pouco avançados, continue assistindo o vídeo. Temos aqui mais uma integral em que temos x, seno de x ao quadrado mais 1. Como resolver por substituição esta integral? O que nós devemos prestar atenção aqui, é que temos aqui uma função algébrica, que no caso é o x fora, e temos aqui no argumento do seno, o x ao quadrado mais 1. Se prestarmos atenção, se pegarmos esta parte, nós teríamos x ao quadrado mais 1, igualando a u. A derivada do u vai nos dar aqui o d de x. Fazendo produtos meios extremos, ficávamos com 2x, d de x sendo igual a d de u. Isolando sempre o d de x, teríamos que o nosso d de x seria igual a du sobre 2x. Fazendo a substituição, no lugar desta expressão, teríamos que colocar o u. E no lugar de d de x, teríamos que colocar d de u sobre 2x. Fazendo a simplificação, que é aquele primeiro caso, o x aqui com o x, a nossa integral reduz-se a uma integral de tabela, pois ficamos aqui com o seno de u, e 1 sobre 2, este 2 que está no denominador, que cai fora da integral. Uma vez que está no denominador, teremos aqui 1 sobre 2. Conforme podemos ver, a nossa integral reduziu-se a uma integral de tabela. Fazer a integral de seno de u, é só seguir a tabela, e a resposta seria o menos cosseno de u. Lembrando que o nosso u é igual aqui ao x ao quadrado mais 1. Então, o que nós devemos ter aqui não é 2x. Se colocar 2x, fica errado. Tem que ser x ao quadrado, ok? Deve ser aqui o quadrado. Muito bem. Para finalizarmos a nossa aula acerca do estudo de integrares por substituição, vamos aqui resolver este exercício. No caso deste exercício, nós verificamos que temos nepa elevado a 2x, dividido pela raiz de nepa elevado a x, mais 1. Qual é a parte que complica este exercício? Na verdade, a parte assustadora deste exercício é esta aqui. é a parte do denominador na qual nós temos aí o nepa elevado a x dentro da raiz. Porque se não tivéssemos isto aqui, seria muito fácil integrar esta expressão. Uma vez que temos, fica um pouquinho complicado. É por isso que nós procuramos recorrer ao método de substituição. Mas antes de aplicarmos aqui o método, teríamos que compreender alguma coisa. Se nós temos 2x desse jeito, nós podíamos escrever esta integral desse jeito. Nep elevado a x elevado a 2. Porque o x vezes 2 acaba aqui nos dando 2x. O que a gente conseguiu foi obter este nepa elevado a x que está aqui dentro da raiz. Feito isto, nós agora teríamos que recorrer à substituição. Mas vamos substituir esta parte que está dentro da raiz sem a própria raiz. Porque se contarmos com esta raiz, vamos só ter mais dificuldades do que soluções. Razão pela qual nós teremos que escrever aqui u igual a nepa elevado a x mais 1. Derivamos o u. Ficamos com derivada de u em função de x sendo igual a nepa elevado a x. Isolando o d de x, teremos que fazer primeiro produtos mesmos extremos. Ficávamos com isto aqui sendo igual a d de u. Passando este nepa elevado a x para lá, ele passa a dividir. significa que o nosso d de x é igual a d de u sobre nepa elevado a x. Fazendo agora a substituição nesta nossa integral, nós teríamos integral. A primeira coisa que nós vamos fazer também para substituir durante a substituição seria entender que isto, o nepa elevado a x ao quadrado, é nepa elevado a x vezes nepa elevado a x. Seu quadrado está repetido duas vezes. Agora, aqui no lugar desta expressão, vamos colocar aí o nosso u, segundo a nossa substituição. No lugar de d de x, vamos colocar d de u sobre nepa elevado a x, que é o que nós propomos aqui. Agora, podemos simplificar o nepa elevado a x com o nepa elevado a x. A nossa integral ficava aqui nepa elevado a x d de u raiz de u. Novamente, tivemos mais um problema. Após a simplificação, ainda sobramos com esta parte com o nepa elevado a x, o que é indesejável. Acontecendo isto, parece que não deveríamos usar o método de substituição, pois nós não podemos integrar com duas variáveis aqui diferentes. O que nós devemos fazer é voltarmos a nossa proposta de substituição e isolarmos aqui o nepa elevado a x. Fazendo isto, teríamos que levar o 1, passar para lá, ele ficaria negativo. Ficávamos com u menos 1 sendo igual a nepa elevado a x. Significa que aqui vamos colocar u menos 1. Colocando u menos 1, nós temos que fazer esta integral aqui. Para a simplificação da resolução, vamos pegar isto, ok? Procurar simplificar no nosso rascunho. u menos 1 sobre a raiz de uu é a mesma coisa que u dividido por isto menos 1 dividido por isto, que seria isto aqui. Só que a raiz quadrada de uu significa que u elevado a 1 sobre 2. Em vez de colocar a raiz quadrada de uu, vamos colocar 1 sobre a raiz de 2. Prestando atenção, aqui temos uu, aqui também temos uu. Mesma base, uu. Vamos manter a base que é u, ok? Vamos manter aqui o u e vamos pegar este expoente que no caso é 1 menos este expoente que no caso é 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2, bem feito, vai dar 1 sobre 2. Menos o u, ok? Aqui no caso, como o nosso numerador é uma constante, significa que vamos inverter isto aqui. Vamos inverter esta nossa variável. Invertendo a variável, ficamos com u elevado a menos 1 sobre 2, pois invertemos a nossa variável passando do denominador para o numerador. Muito bem. Feito isto, significa que teremos que fazer integral disto, que no caso nos daria integral desta expressão e integral desta expressão, que no caso seria, que a resposta seria esta, integral desta expressão menos a integral desta expressão. Fazer isto é brincadeira das crianças, né? é só somarmos aqui mais 1 e a resposta será 3 sobre 2 dividido novamente por 3 sobre 2. Somando aqui mais 1, teríamos aqui 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Fazendo isto, agora só nos resta inverter o 3 sobre 2 que nos permite ter aqui 2 sobre 3. Invertendo aqui 1 sobre 2 nos permite ter 2 sobre 1 e o 1 como denominador ele não precisa aqui ser colocado. Agora o que a gente consegue ver é que tanto esta expressão quanto esta tenho aqui o 2 e o 2. Vou evidenciar aqui o 2, tá bom? Evidenciei aqui o 2, mas eu quero evidenciar também o 3 do denominador. Vou evidenciar aqui o 3 do denominador. Significa que aqui eu evidenciei todo 2 sobre 3, fico aqui com 2 sobre 3, significa que aqui não fico com nada acerca de 2 sobre 3. Mas aqui a única coisa que eu tinha eu já evidenciei o 2. O que quer dizer que o que vai ficar aqui é o 3 que eu evidenciei aqui no denominador. De tal modo que ao fazer este vezes este tem que me dar aqui o 2 sobre 3. Este vezes este tem que me dar aqui o meu menos 2 que estava aqui. Percebendo ainda que aqui tenho 3 sobre 2 e aqui tenho 1 sobre 2 que no caso o 3 sobre 2 é maior que 1 sobre 2 posso evidenciar o menor grau que no caso é 1 sobre 2. Evidencio aqui o u elevado a 1 sobre 2. Aqui não fica nada de u. Significa que ali não fica nada de u. Mas aqui onde eu tinha 3 sobre 2 tem que ficar u elevado a 1 determinado expoente que permite com que a soma deste expoente que fica aqui que no caso deve ser o 1 mais este expoente do u que vai multiplicar deem-nos aqui o 3 sobre 2. Está bom? Isto é apenas uma questão de simplificação. Se você quiser pode deixar a tua resposta desse jeito. Não precisa se baralhar. Então, muito bem. Agora podemos colocar aqui o valor de u. colocando o valor de u nós sabemos que o nosso u é igual a nepa elevado a x mais 1 no lugar de u vamos colocar nepa elevado a x mais 1 1 sobre 2 dá-nos aqui uma raiz quadrada aqui temos o u significa que ficamos com nepa elevado a x mais 1 está bom? E o próximo passo nós teríamos 2 sobre 3 raiz quadrada de nepa elevado a x mais 1 e fazermos aqui o 1 menos 3 ficávamos como resposta menos 2 assim terminava a nossa aula introdutória acerca de integração pelo método de substituição com garantia de estar na próxima aula só para resolver estes dois exercícios este e este se forem do teu interesse fique ligadinho aqui no canal subscreva-se dá um like que você nos ajuda a crescer obrigado até a próxima a próxima